Bom galera, que acaba o nome é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Rockshig Galera, nesse vídeo aqui eu trago duas partidinhas do modo com curva Sim, para quem não sabe, agora a gente tem um novo Mutators Que adiciona curva na bola, é uma nova física E é muito legal isso, cara, dá uma dinâmica totalmente diferente na partida E, bom, eu espero que vocês gostem, ficou muito divertido São duas partidas aí, eu e iBooks contra o Raon e o Capitão E, bora aí para as partidas, lembrando, não se esqueça aqui do like, de se inscrever E vocês podem comprar item de Rockshig na loja Louga Usando o código KBM vocês ganham 6% de desconto Lá vocês podem comprar item de Rockshig e tudo mais Mas, bom, bora aí para as partidas, oh yeah, vai lá iBooks Agora a gente ativa a alta sem piada Fique, Capitão Ó, onde a bola foi parar? Fique Minha? Ficado, hein? Fui dominar, saiu Não, quem domina isso é... Não tem como dominar essa bola, velho Ela foge de você Ah, mano, não, 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 não O Raon tá muito pra ver esse modo Nossa, eu vou se tivesse recesso disso aqui, hein Tava como? Nossa, bateu em mim, entrou Vamos lá Opa Raon não erra mais não Ai, ganha isso, aiBooks Cuidado que vai entrar ainda Ah, não Venderam Voltou? Ó, boa Nossa, calma que ela saiu demais agora Ê, iBooks, iBooks Ê, que que é isso? Não, tá tão fácil que não Vem pra esse lado aí, iBooks Capitão Ui, ui, ui Você vai vir no Scud Ah Vai, bola Boa Tirou Nunca criei Me Foi Me Belo passo, iBooks Ela tá sanqueada, zéi, garoto Devia ter ficado Não, olha a curva que ela tava fazendo Um passo do iBooks Ela, tipo, tava saindo, sabe Ia ser um chute e virou um passo Peguei e reset Tá certo Aê Ô, Raon, meu boost Você sabe que eu erro o boost Eu não sei o iBooks Eu não tava lá Errou Ih, mano, deixa Opa Hum, sua iBooks Ah, ele não tá aqui Nem tô Boa Fui junto Dessa vez Ó, vamos Meu Minha Opa Tô Tô sem boost, véi Uou Ah Ah Ela vira e não entra Agora é, foi literalmente reto, eu acho Não teve nem curva Foi Vamos ver Teve quase nada Nossa, é, quase nada Foi quase reta Nessa distância Tirar daqui Vai aqui Isso não apareia Vai, bolinha Joguei no meio Ai, Bux Aonde tirou? Ah, não tava com o boost Não, outro lado O boost vai pra trás Hum É, ok A lógica é jogar pra trás E vai pra frente É, ali Você mostrou bem isso Pode achar? Esse capítulo Deu um boost aí, Kaká Sim Mas não deu muito certo não Sai não Sai não Minha? Vamos pro player Podia sair um gol olímpico Aqui Meu Deus É verdade, né Seria legal Aqueles gols que você faz o efeito Nossa, boa Nossa, olha a curva que ela fez agora Nossa, agora foi muito Muito forte a curva Não Tô acostumando Ah Já saiu Nice Calma que o teu teu tá furado Não Não Até essa curva aqui Não 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 Caramba Para de jogar isso Eu fiz o certinho Eu fiz o certinho Tem que chutar pra fora Ele chutou pra fora Literalmente Olha Olha isso Ni Ah, que absurdo Mano Não botei Aqui Literalmente Espera que eu buguei Eu tava ali E ela começou a fazer a curva Eu ia passar reto Até errei essa bola É, é muito complicado isso aqui No meu modo isso aqui não Vai Sai Vai, Bux Tá fugindo do e-bux A bola Parece que a bola vem mais pro nosso lado Já percebeu o e-bux? Compraram 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 Raul pagou grande case ali É, G2 me prestou Nossa Aaaaah 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 Calma Aaaaah Aaaaah Capitão foi Raul, eu tô sem boost Eu não queria avisar Abaixo Trave Não Aaaaah Vai tudo no Capitão Nossa Fui chutado agora Isso Não vai entrar Não vai entrar Bola tá voltando, cuidado Vai bola De novo a trave cara Não é possível Quatro traves já Parece que seja boostinho Capitão Meu Deus Não, eu erro muito boost Aaaaah Ela tá saindo E-bux Ela tá saindo E-bux 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 Eu fui trollado Eu fui trollado Eu fui trollado Aaaaah O Raul vai chegar primeiro de vídeo comigo Vão bebê Vão bebê Vão bebê Olha a curva A curvinha A curvinha A curvinha Nossa Tomou mais um 4 a 1 ainda Véi Timo entrouzão Timo entrouzão Que isso mano Team poggers Team poggers Cara, eu vou querer mais uma revanche depois Aparece duas partidas e a gente vai pra 3 Nossa Como é que é? Uuuu Ah tá mano Beleza Não, já dá pra não tá aí Quero a revanche da revanche agora Não, no iBook a gente certou 4 traves Ah, a gente tá pegando jeito, calma Vamo até no time laranja agora Trocou até a equipe já Ah, agora nós não ganha né? É, porque o laranja tem vantagem Cês vão ver A gente vai deixar bem claro isso Merda Ó, tá contigo iBooks Boa iBooks Boa iBooks Ah, olha isso Sai de novo Eu esqueço Pelo amor de Deus Tem que escutar pra fora iBooks Aham Não pode escutar pra dentro Aqui ó Aqui ó Vai entrar lá Eu não duvido Não, entra Opa Finalmente Ah, parece que tem a pessoa errada Joguei no meio Ó a bola entrando Ai Mano Se essa bola entra Se tiver um gol limpo Que era um cruzamento isso Boa iBooks Boa iBooks Calma aí Deixa eu pegar isso aqui É Tá bom Pega Pode pegar o boost aqui Opa A bola só sobrou Essa bola não faz pinch É Não tem como Mas é Mas é mais difícil É mais chatinho Humm Se pegou no meio da bola Tem que tomar cuidado com o kick off mano Kick off é perigoso esse modo Ajeitar Nossa Eu ia ajeitar a bola só Mano, nem tu devia fazer flick com isso ai Oh Oh Sai de mim Sai de mim 2 iBooks agora Oh, se ligou Ah, qual é? Ah, fiz curve pro outro lado Nossa, mano Ué? Entruzada Ué? Ah, não Eu devoradei Eu tava entruzada Desculpa, iBooks Eu também Mano, ela ia entrar? Deixa eu ver Não ia Tava fazendo uma baita de uma curva Ia bater na trave Ia bater na trave Ia bater na trave Ia bater na trave mesmo Só que mesmo eu dando um toquezinho Ela continuou fazendo a curva pra dentro então NÃO AAAAAAAH NÃO Meu Deus, véi Seu salvador não entra Olha, olha, olha a curva que ela fez agora NÃO 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 Encaixa a curva pra fora Literalmente Nossa, foi o maior chutou agora Foi bonito o gol Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Não Boa iBooks É, não IÉ, rapaz Ai Ah, o Raon errou Ainda bem Não, foi o passe Cara, beleza Nossa, bela iBook Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Hum Bela? Ó, fiz um click aqui Nice, igual de click Ó Fora Lado errado Eita KK KK, meu boost Por favor Não, Raon Cê roubou meu boost Eu queria roubar do KK Ah, beleza Não, eu deixei do nosso lado o boost pro meu Ui Hum Nossa Muito goleiro Joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Sá, faz uma curva ali e sai de mim Eu chorava, véi Amei Cuidado Muito obrigado Não Tô louco É intimão Relaxa Ah, eu matou Mano, eu matou a trave Como assim? É, foi quase Ela tava fazendo curva pra dentro Ó Ah, saiu de mim, mano Ela fez curva pra... Cara, eu fui... Eu fui ali pela esquerda pra ver se a caixa tava em mim, se liga Eu fui indo pra esquerda ali, ó Ah, desculpa Alguém soprou ali, ó Cê viu? Sim Achei inválido o gol Curva e bom, mano Vai bola Uou, colou, colou Ai, que defesa do capitão Achei que ele fez certinho Meu Não... Não... Ai, Mux Não te acolhe o vídeo A bola tá fazendo muita curva Eu chutei pra fora É Olha isso Olha a curva que ela tava fazendo Ela começou a ir pra um lado e depois para o outro Eu buguei, véi Meu Deus Não, dos três gols do time azul É... Dois foram... Contras Calma Ué, quem tá indo aqui? Não vai entrar, né? É o Kaká Eu acho que vai entrar Meu Deus Meu Deus Ah, ver esse modo é muito... É muito bom isso É muito bom isso Olha esse chute A curva que ela fez Caraca Vai lá ebooks Hum... Raul, Raul Hum... Nossa, se entra Ah... Saiu muito de mim Só ebooks Eu nem... É não Tô com medo de ir nessa bola Pelo amor de Deus Tirei... Ah, Raul me bloqueou Ele bloqueou Ele bloqueou Olha o capitão Vai, books Cominho? Ah, ela começou a sair de mim Como é que é? Como é que é? Eu tinha saído de mim, véi A bola... Curvinha matou Oh, de novo De novo De novo Nossa, cara Quase, quase Raul vai pegar Capitão vai pegar Só ebooks Uh... Passou Calma aí, irmão Ah... Já ia chutar Relaxa Boa ebooks Ai, se eu não cassa isso Tirei o Raul Calma aí, ebooks Cê não vai passando Ele chutou Calma aí, ebooks Calma aí, ebooks Calma aí, ebooks Calma, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tem shot Só Raul Vai que eu tira Sai do meu cão... Iiii... 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 Não, mas cê tem que ver essa curva Não tem fomo Não, mas cê tem que rushar antes da... Literalmente, com essa curva não tem como defender Não, mas cê fica muito bugado É muito difícil devido com essa curva É muito difícil devido com essa curva Tem que rushar antes da começar a fazer a curva, e daí... Piora mais... Ah, mas isso aí que tá Se adiantar, é intenso né Opa, tirei o Raul Hum, capitão acertou Ó a curvinha Ó a curvinha Curvinha matadora Ai, tirei Calma 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 Vai você, vai você ver Calma Ei, calma Simples continuam Ah o time laranja então Falando a que ó- O-O laranja tem vantagem É, eu falei. Mas, mano, muito legal. Galera, espero que vocês tenham gostado dessas partidas. Obrigado, meu capitão, a Hall1 e o iBooks pela participação. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, valeu, fui. É nóis. Oh, yeah. Obrigado.